Paz e luz, seja sobre você hoje e sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a igreja verdadeira? Hoje existe uma discussão muito grande. A verdade é um patrimônio que todos dizem ter. O homem é advogado de si, juiz dos outros. Nisso aí surgem cada dia que se passa religiões, igrejas que anunciam a sua própria veracidade. Eles são os verdadeiros, 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 verdadeiros e os outros são falsos, 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 falsos. E para provar a veracidade deles, eles usam vírgulas. Olha, eu obedeço a essa vírgula. Eles dizem, olha, eu obedeço a esse pontinho aqui que tem na Bíblia que ninguém obedece. Aí o outro, tem um J aqui e vocês não guardam o J. Cada um procura um motivo para atestar a sua própria veracidade. Nós somos verdadeiros e os outros são falsos. Aumenta hoje o número de denominações que afirma ser verdadeiras. Nós temos a revelação verdadeira de Deus. Todo mundo fala, eu sou verdadeiro, outro eu sou verdadeiro. O nome é falso, eu sou verdadeiro. Não seja menino, não seja criança, vítima de oratórias ou teologias de alguns que pensam que descobriram a roda teológica. Ah, porque o nome de Jesus, porque não sei o que lá, não sei o que lá no hebraico, no grego, no latim. E com isso vão enrolando, enrolando e as pessoas vão caindo na deles e eles vão aumentando o número de seus membros. Não é a religião verdadeira. Transformaram, muitas vezes, culturas pessoais em mandamentos de Deus. Ou seja, o líder dessa igreja não gosta de uma coisa, logo Deus não gosta. Então, Deus é Ele. Ou seja, coisas culturais que não tem nada a ver com a Bíblia, mas com aquela cultura que Deus respeita. E transformaram em coisas maravilhosas de Deus, que torna eles verdadeiros, verdadeiros, verdadeiros. E todos nós falsos, falsos, falsos. Igrejas que nasceram agora e são bênção, verdadeiras atalaias de Deus, nasceram agora e, pelo motivo deles terem nascido agora, não significa que eles não são de Deus. Não. Não é as igrejas antigas detentoras da salvação. Existem muitas igrejas antigas que são heréges. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Mas você não pode ser menino, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Porque fulano diz que é mais bonito que outro. Ciclano, porque geralmente uma seita, ela trabalha em cima de seus membros serem mais especiais do que outro. Nessa terra aqui, ninguém é mais especial do que ninguém. Ninguém é o preferido de Deus. Ah, eu sou o preferido de Deus. Por quê? Por quê? Porque eu não uso calço comprido. Eu não uso isso. Eu não uso aquilo. Essa é cultura, minha gente. Cultura. E você, nos dias atuais, tem que estar alerta a esta realidade. A realidade dos verdadeiros, 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 verdadeiros. E a realidade dos verdadeiros falsos. Não é uma confusão danada. Qual é a religião verdadeira, segundo o provérbio? Visitar órfãos e viúvas. Ser amoroso. Temer a Deus. Se apartar do mal. Isso é uma religião verdadeira. A igreja é apenas uma agência. Uma agência do Senhor. Que tem normas, leis e culturas pessoais. Não é aquela igreja que tem 400 pessoas, tem um númerozinho na frente, uma placazinha. Ela é verdadeira, verdadeira, verdadeira. E os outros é falso, falso, falso. Cuidado, gente. Não seja menino. O tamanho de uma igreja não revela se ela tem a verdade, se ela é mentirosa, se ela é verdadeira ou é falsa. Não tem cuidado. Cada caso é um caso. Você tem que saber distinguir entre as situações. Você não pode ser alienado. Ah, porque o meu pastor não toma banho. Ele não usa roupa de cor. Ele fala difícil. É o homem de Deus. E os outros são do diabo. Porque o meu pastor cura. E os outros não curam se ele cura porque ele tem um dom de cura. A Bíblia diz. A multiforme graça do Senhor. Então Deus opera de diferentes maneiras. Tem pastor que não cura nem um gato doente. Mas ele é um homem de Deus. Veja. João Batista não fez um milagrezinho. Não fez. Mas ele era o homem maior. Dentro daqueles que foi nascido de mulher. Dito pelo próprio Senhor Jesus. João Batista não fez nenhum milagre. Nenhum. Nenhumzinho. Não fez. Já Elias fez tantos. Então é a multiforme graça do Senhor. A multiforme manifestação do Senhor. É diferente. Olha, naquela igreja eles oram com água e Deus cura. Então aquela igreja é verdadeira, aquela outra é falsa. Não. Fé é fé. Mas Deus usa água para curar. Usa. Fotografia usa. Ele usou lenço. Usou cuspe. Jesus usou cuspe. As roupas dos apóstolos curavam. Então é a multiforme graça do Senhor. Mas nem em nome da multiforme graça do Senhor vamos usar de bagunça. De maneiras, de artifícios. Mas cada caso é um caso. Seja inteligente. Seja adulto. E analise as questões. E quando alguém chegar dizendo para você que é o único verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Desconfie. Deus não tem prediletos na terra. E ninguém nessa terra é totalmente certo. Temos que ver as limitações de pensamento, as limitações de mente, que são variadas.